O Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar agressão com um facão contra um cachorro. A ocorrência também foi aqui em Paraíso. Segundo uma nota divulgada pela Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de São Sebastião do Paraíso, foi aberto um inquérito para apurar um possível caso de maus tratos contra animais ocorrido no último sábado, dia 3 de junho, quando um homem teria deferido golpes de facão contra um cachorro da raça Pitbull. O suspeito já foi identificado. O animal ficou aos cuidados de um indivíduo que se prontificou a levá-lo a atendimento veterinário. A nossa equipe continuará acompanhando o caso e trazendo mais informações. A polícia deve passar mais informações no decorrer dos dias, né? É lógico, qualquer atualização deste caso você vai acompanhar aqui na programação da Líder TV.